Estou em outra vibe Estou em outra vibe Sou um excluante a dez segundos E não sei o que fazer Estou em outra vibe Estou em outra vibe Ar puro pra nós Olá pessoal, eu sou o pastor Dornelis Estamos aqui inaugurando a Igreja Invisível do Reino Divino Onde os primeiros cultos serão online E também serão feitos algumas passagens de mensagens bíblicas ao ar livre Em primeiro lugar gostaria de dizer Que eu sou um pecador Como vós E que estou aqui para renunciar aos próprios pecados Em nome do nosso Senhor Jesus O Senhor é meu pastor E nada faltará Que a paz esteja convosco Shabbat Shalom